Há vários trabalhos verificando que essa interação entre micro-organismo e solo é muito benéfica, onde eu lanço mão de algumas ferramentas, de alguns produtos, ferramentas, para onde eu possa propiciar os fungos benéficos que eu tenho no solo. Olá, no Minuto Agro de hoje o pesquisador Marcelo Diniz nos fala sobre os principais produtos biológicos que atuam no controle e prevenção de pragas na agricultura. Confira! Olá a todos, meu nome é Marcelo Diniz, eu sou pesquisador na AgriVale, e eu queria falar um pouco do que são os produtos biológicos que estão sendo utilizados na agricultura. Os produtos biológicos nada mais são do que produtos desenvolvidos a partir de ativos biológicos, de micro ou macro-organismos, micro-organismos, fungos, bactérias, atuando no controle de plantas, no controle de insetos, entre outros. A relação desses micro-organismos com o uso do solo é muito intensa, é uma relação muito próxima. Até o presente não se entendia muito da importância desses micro-organismos e da sua relação entre planta e solo. A partir do momento que houve uma crescente demanda e os estudos foram aumentando no tangente aos micro-organismos, verificou-se, há vários trabalhos verificando que essa interação entre micro-organismos e solo é muito benéfica, onde eu lanço mão de algumas ferramentas, de alguns produtos, ferramentas, para onde eu possa propiciar os fungos benéficos que eu tenho no solo. Todo produtor tem no solo a questão dos micro-organismos. Então, quando eu expresso o melhor potencial desses micro-organismos, eu consigo controlar doenças de plantas de uma forma mais natural e, consequentemente, diminuindo o uso de produtos químicos. Essa interação, no começo, ela era muito criticada, por imaginar que eu estar trabalhando com micro-organismos vivos, eu não havia condição de compatibilizar eles com produtos biológicos. Químicos e biológicos, até então, eram tidos como uma coisa antagonista. E, na verdade, a gente percebeu e trabalhou no uso de formulações, onde eu coloco esses micro-organismos, que eles propiciam a compatibilidade entre químicos e biológicos. Como que é feito o controle de doenças através disso? O controle pode ser por três principais vias. O controle através dos metabólicos, ou seja, do que esses micro-organismos produzem, pode ser através de competição, ou seja, eu vou colocar uma quantidade muito grande de micro-organismos onde ele vai suprimir esses agentes fitopatogênicos ou agentes que causam doença nas plantas, e através de hiperparasitismo também, que é os micro-organismos, eles controlando esses outros micro-organismos. Em relação à absorção de água, é muito interessante o trabalho que os biológicos vêm fazendo. Primeiro que, onde eu tenho a presença e o uso desses produtos biológicos, eu tenho menos pressão, eu tenho menos doença na área, eu tenho um controle mais efetivo. Por si só, por esse motivo, eu consigo estabelecer um desenvolvimento melhor de raízes, ou um desenvolvimento que a gente chamaria de natural, onde eu não tenho a presença dessa doença, eu tenho um melhor desenvolvimento da raiz. Com mais desenvolvimento, a raiz mais desenvolvida, é uma raiz que eu tenho tanto capacidade, uma capacidade maior de absorção de água, quanto também de absorção de micronutrientes e nutrientes em geral. E muitos desses produtos biológicos, principalmente da linha da Grivale, ela tem efeito, tem sido um, a gente, na pesquisa aqui, nota que tem um efeito bioestimulante. Onde eu uso, a gente pode perceber que, além de controlar a doença, eu também tenho alguns outros benefícios, como, por exemplo, o aumento do número, do tamanho e do volume de raízes. Avaliar o ganho, acho que a gente tem que separar em duas vertentes. A primeira é, por que eu estou usando o biológico? E a gente nota que o biológico, ele tem sido utilizado, não somente pelos benefícios diretos, mas também pelos indiretos. Lógico, primeiro, ele tem que controlar os patógenos, as doenças que estão presentes, ou os insetos, dependendo daquilo que o biológico se propõe. E o segundo é que eu estou colocando um produto menos agressivo, onde eu vou ter menos contaminação, eu tenho uma segurança na aplicação para quem vai aplicar esse produto muito maior. E, ao longo prazo, eu posso começar a verificar alguns incrementos como uma melhor estruturação do solo, uma maior condição, maiores raízes nas plantas, plantas mais verdes, né? Muitos desses produtos têm efeitos que a gente chama de fitotônicos, são causadores aí de uma melhoria na planta, uma melhoria contínua. E outra grande questão, que é muito interessante, que vale a pena a gente lembrar também, é aquela questão de você fazer, você vai perceber, o produtor percebe que, ao longo prazo, você começa a diminuir o número de aplicações químicas. A gente sabe que, a gente sabe e não posiciona os biológicos como única forma de controle, a gente trabalha sempre em associação, mas a ideia é que a gente diminua a quantidade de produtos químicos, trabalhando aí com uma cultura mais segura, enfim, trazendo resultados mais consistentes ao longo prazo. A utilização dos produtos biológicos, a gente tem que ter em mente, que em 80%, 90% dos produtos, é uma utilização onde eu vou fazer, lançar a mão de fazê-la antes que aconteça a infestação ali, seja ali preventivo, que a gente fala. Então, eu tenho que, o produtor tem que estar muito atento, fazendo monitoramento, tanto de pragas e doenças, aonde eu consiga perceber que, no mínimo aumento que eu tenho, eu começo a fazer aplicações preventivas, de forma com que eu tenha um controle mais eficiente desses produtos no campo. Este foi mais um Minuto Agro, feito especialmente para você. Para mais informações, continue a nos seguir através de nossas redes sociais. Até a próxima! Legenda Adriana Zanotto